Delícias da Cozinha. Oferecimento Rede Bom Lugar Supermercados. A receita de hoje é sopa chinesa. Ingredientes. 100 gramas de macarrão espaguete, um dente de alho picado, 2 centímetros de gengibre picado, uma pimenta dedo-de-moça sem sementes picada, uma colher de sopa de coentro fresco picado, duas colheres de sopa de cebolinha picada, duas colheres de sopa de molho de soja, uma cenoura picada em rodelas, 100 gramas de brócolis, 100 gramas de cogumelo champignon. Modo de preparo. Em 1,5 litro de água fervente, coloque o alho, o gengibre, a pimenta, o coentro, a cebolinha, a cenoura, o brócolis, molho de soja e, por último, os cogumelos. Misture. Quando ferver novamente, coloque o macarrão. E deixe cozinhar por 5 minutos. Agora, é só servir. É um ótimo prato para os dias frios. Bom apetite! Tchau, 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 tchau.